TEM QUE DORMIR ANTES DE NADAR ACORDAR E MISTURAR ANTES DE ASSAR E SE VOCÊ GOSTA DESSE RITMO VEM CHAPALHAR ANTES DE DANÇAR UM PASSO DE CADA VEZ UM PASSO DE CADA VEZ ASSIM QUE AO TOPO A GENTE PODE CHEGAR DANÇANDO NO RITMO EU DIGO A VOCÊS DÊ UM PASSO DE CADA VEZ GOGAR UM PASSO DE CADA VEZ DÊ UM PASSO DE CADA VEZ UM PASSO DE CADA VEZ UM PASSO DE CADA VEZ Abertura